O delegado da Polícia Civil, titular da delegacia da cidade de Piancó, que supostamente teria agredido um adolescente de 14 anos. Eu conversei agora à tarde com o primo desse adolescente, que, com riqueza de detalhes, contou para a gente o que aconteceu segundo a versão da família. Pode soltar para mim a entrevista, porque é exclusivo. A filha do delegado, alguns próprios colegas de lá falaram que ela ficava fazendo bullying com o meu primo. Chegou um certo momento que ela ficou peitando ele, tentando chamar para a briga, meu primo não aguentou e foi revidar. Aí, nessa questão de briga deles, cada um se resolveu, cada um foi para o seu lado. Aí, eu estava até no meu trabalho, minha prima ligou para mim chorando. Meu irmão, o tempo que meu irmão foi na escola saber o real motivo das coisas que tinham acontecido, o delegado foi lá na casa da minha tia, chegou lá, invadiu, chegou chutando lá, falando que era policial e estava armado. Agrediu meu primo fisicamente, tanto que quebrou três dentes do meu primo. A gente veio aqui para a Pato, já para ir direto para o IPC, mas de tanta dor que meu primo estava sentindo, a gente teve que parar no infantil e foi constatado também uma lesão no pulso dele. Já tinha acontecido algum problema direto com o delegado, com o seu primo, ou tinha essa questão de criança mesmo com a filha dele? Não, é só questão de criança mesmo, questão de bullying de escola, tanto que se isso aconteceu na escola, com certeza isso não foi do dia para a noite, isso vem acontecendo, porque ninguém explode do dia para a noite. Um marmanjo, um monstro, quem agrede uma criança de 14 anos é um monstro, não tem outra palavra. Vocês já conheciam o delegado, já tinham tido algum contato com a família? Não, não. Mas o histórico dele é bem conhecido em Pinhacó, ele tem um históricozinho muito extenso, em questão de agressão, todo mundo conhece ele em Pinhacó. Em relação à agressão, o que foi que você ficou sabendo? Como é que foi essa agressão, murros, socos ou algum outro instrumento? Até onde eu fiquei sabendo foi só agressão física mesmo, com o braço, dando murro. Uma coisa dessa não pode ficar impune. E agora, o que é que a família pretende tomar de atitude? Questão de justiça, a gente só quer que a justiça seja feita o mais rápido possível e que isso não fique impune. Tanto que um homem da lei que era para prestar serviço, dar exemplo, aconteceu o que aconteceu. Vocês estão aqui no hospital, saindo daqui e vão para... Saindo daqui, eu creio que a gente vai para o IPC fazer a perícia e de lá a gente vai fazer o boletim de ocorrência e tomar as providências para que isso não fique impune e nem que ocorra, volte a acontecer de novo. Olha, o estado em que ficou o menor é assustador. Os hematomas que o adolescente está nesse momento é de qualquer pessoa ficar pasma. Se de fato foi esse delegado, é da gente ficar abismado com a crueldade que tudo isso aconteceu. Você está acompanhando comigo aí as imagens? Está um pouco desfocada, né? Um pouco não, bastante. Primeiro porque a vítima é menor. Depois, porque na boca dele tem muito sangue. E respeito a você, a gente não mostra aqui o sangue. Mas dá para você ter uma noção, mesmo assim borrada, desfocada, a imagem da brutalidade em que este adolescente foi agredido, supostamente, por esse delegado da Polícia Civil. que se você pesquisar aí no Google, delegado da Polícia Civil da Paraíba, Rodrigo Pinheiro. Dê um Google nesse momento para você ver as várias confusões em que este agente já se envolveu ao longo da vida dele, da carreira policial, mais precisamente.